Fala gente, tudo bem? A artrose ou osteoartrite é a principal forma de artrite e uma das principais causas de dor e incapacidade no mundo. Nas pessoas acima dos 50 anos, 60% já tem algum grau de desgaste articular. E acima dos 60 anos, perto de 30% já tem algum grau de artrose. Apesar de ninguém morrer diretamente por causa da artrose, ela está relacionada indiretamente com o aumento da mortalidade e a diminuição da qualidade de vida. Isso por causa das suas complicações. Quem que não tem algum parente que ficou mais deprimido por não conseguir mais fazer as coisas que ela gostava antes? Ou ainda pior, parou de andar por causa dela? Esses dois raio-x do joelho são de duas pessoas com uma idade muito parecida, entre 65 e 70 anos. Na verdade, elas têm menos de 3 anos de diferença de idade. Mas por que uma continua com um joelho novo e o da segunda está todo desgastado pela artrose? Bom, e como pessoas como Frederico Fischer conseguem correr uma maratona com praticamente 100 anos de idade? Esse é o assunto desse vídeo. Como prevenir a artrose, continuar ativo e evitar a necessidade de uma cirurgia como uma prótese no joelho ou outras articulações. Então vamos lá? Aliás, se você acha esse assunto importante, não deixa de compartilhar com as pessoas que você gosta. Antes da gente falar sobre cada pilar na prevenção e o tratamento conservador da artrose, eu preciso explicar um pouco sobre o que ela é e como que ela desenvolve no corpo. A artrose, também conhecida como osteoartrose ou osteoartrite, é uma doença onde ocorre o desgaste da articulação como um todo. Sem dúvida, o tecido mais afetado e mais falado é a própria cartilagem, mas também pode acontecer o desgaste de meniscos, ligamentos e o próprio osso em volta dela. Mas além disso, acontece uma inflamação, afetando principalmente o tecido sinovial, que é o tecido que produz o líquido dentro da articulação, e também pode afetar os tendões e bursas que ficam em volta da articulação, levando às tendinites e bursites. Um dos principais fatores que leva a essa inflamação é uma reação do próprio organismo contra pequenos fragmentos de cartilagem gasta que ficam soltos dentro do líquido sinovial. E algumas células do nosso sistema imunológico, estão dentro do joelho, elas entendem que isso é um corpo estranho e ela começa a produzir substâncias inflamatórias e radicais livres que geram mais dor e desgaste da articulação. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que para prevenir e tratar artrose sem cirurgia, precisa controlar o atrito e desgaste mecânico e também a inflamação na articulação. O principal sintoma da artrose é a dor na articulação. É isso que geralmente faz as pessoas fazerem cirurgia. Caso contrário, mesmo que a pessoa tenha desgaste e não tenha dor, não tem por que operar na maior parte das vezes. Mas a gente sabe que a pessoa pode ter, além da dor, inchaço, rigidez articular, sensibilidade e ouvir barulhos como estalos e rangidos. Bom, gente, ficou clara essa explicação? Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida, que isso conta muito pra gente e serve de motivação pra continuar fazendo mais vídeos como esse. Então, vamos ao que interessa. Antes que eu esqueça, existe um fator genético da artrose. Tem famílias que têm mais a tendência a ter artrose do que outras. Como a gente ainda não tem controle sobre isso, vamos focar naquilo que a gente pode evitar e mudar, certo? Como diz aquele velho ditado, o peixe morre pela boca. Então, vamos começar falando da alimentação. Hoje está muito na moda falar sobre alimentação inflamatória, anti-inflamatória e coisas que a gente come que pioram ou melhoram a artrose. Eu vou fazer o possível pra não ficar chovendo no molhado, mas eu vou explicar de uma forma prática e útil com o meu modo de pensar em relação a isso. Primeira coisa que você precisa entender sobre a medicina é que ela não é uma ciência de verdades absolutas e fixas. As pesquisas científicas vão evoluindo com o passar dos anos e os resultados que a gente fala dos trabalhos, eles mudam muito de qualidade. O que isso quer dizer? Que as coisas, elas não são totalmente preto no branco. A questão é o quanto que isso é verdade. Em relação à alimentação e artrose, na verdade, o nível de provas pra falar de um alimento ou outro, ele é baixo ou moderado pra maioria das coisas. Por isso, a gente acaba precisando usar um pouco de bom senso com o que já foi encontrado até agora e ir se atualizando sempre no assunto. Hoje o que se sabe é que uma quantidade alta de frutose presente no açúcar refinado, o excesso de gordura saturada e a gordura trans, e o excesso de ferro, eles têm um efeito direto e indireto na inflamação no organismo. Por outro lado, o azeite de oliva, o ômega 3 presente nos peixes de água fria e vitaminas e fibras contidas nos vegetais, elas acabam tendo um efeito anti-inflamatório e anti-radical livre. Então presta atenção, gente. Aqui é uma coisa até que meio óbvia, né? Tem que evitar de ficar comendo comida processada, industrializada e sempre que possível ter uma dieta equilibrada com proteína, verdura, legume, fruta, semente e etc. Isso todo mundo já sabe, mas ninguém leva a sério. Tem outras coisas que a gente sabe que não fazem muito bem para o organismo. Se não faz bem para várias outras células no corpo, também não tem por que fazer bem para a cartilagem, não é verdade? Uma outra observação muito importante é que o tecido adiposo, ou seja, a gordura do nosso corpo, ela produz várias substâncias inflamatórias, que além do excesso de peso sobrecarregar a articulação, elas pioram a inflamação e o desgaste da artrose, como eu tinha explicado antes. Por isso, o ideal é não exagerar na comida, para não ganhar muito peso. Se você come pouco e ainda assim está acima do peso, eu sugiro passar com um nutricionista antes mesmo de procurar um ortopedista. Tudo bem? Além disso, as proteínas, elas são os tijolos na formação da maior parte dos tecidos do nosso corpo, incluindo os ossos, os tendões, os músculos e a própria cartilagem. Então, comer pouca proteína também é um risco para o seu corpo, incluindo a articulação. Geralmente, se recomenda entre 0,8 a 1,1 grama de proteína por dia, por quilo de peso corporal. Mas presta atenção, gente, carne não é 100% proteína. Ela tem gordura, água e outras coisas. Na verdade, só 20% da carne crua é proteína. Por isso, precisa calcular direito quanto que você está comendo de proteína. E não esquece também que a gente, conforme fica mais velho, vai absorvendo menos nutrientes. Tudo bem? Assim como a gordura produz inflamação no corpo, os músculos, eles produzem várias substâncias anti-inflamatórias, que são chamadas de miocinas. Mas para os músculos, eles produzirem essas miocinas, eles precisam ser estimulados com exercício, que é o segundo tópico que a gente vai falar agora. Aliás, gente, as duas coisas com mais evidência científica para prevenir a artrose é o ganho de massa muscular e a perda de gordura, ok? Principalmente no caso da artrose de joelho, isso é consenso entre todas as diretrizes mundiais no tratamento da artrose. Bom, mas aí tem um detalhe muito importante. Não é qualquer exercício que vai fazer bem para a sua articulação. Alguns eles podem ser muito bons, enquanto outros eles podem acabar com o seu corpo. Aliás, muitas vezes não é nem questão do que você faz de exercício, mas como que você faz eles. Tem gente que faz exercício de impacto da forma certa, que força menos o joelho e a coluna, que pessoas fazendo fortalecimento do joelho da forma errada. Isso eu vejo direto no consultório. Tem paciente com menos de 30 anos já com condropatia, que é o desgaste da cartilagem. E as pessoas às vezes já estão no grau 3 ou grau 4 da condropatia, e às vezes eles são magros e fazem exercício. Então vamos destrinchar um pouco mais esse assunto. Então vamos entender a lógica por trás dos exercícios e da saúde. Como eu falei antes, o ser humano durante a evolução sempre foi muito ativo. Se for pensar numa escala de tempo, há poucos mil anos ele aprendeu a plantar e domesticar os animais, e com isso ficou mais fixo em um único lugar. Mas mesmo assim, dava trabalho manter as coisas. Quem trabalha no campo, na roça, sem máquina, sabe o trabalho que é cuidar de uma lavoura ou de um rebanho. Então o nosso corpo foi feito para ficar em movimento. Com os exercícios, nossos músculos, eles produzem aquelas substâncias analgésicas, anti-inflamatórias e outras que regulam várias funções no nosso corpo, como as miocinas e as endorfinas. Além disso, o exercício ajuda a diminuir a gordura do corpo, que como eu falei antes, faz mais mal do que bem. Com isso, o exercício também ajuda a proteger todo o nosso corpo contra o envelhecimento. E isso vale para o coração, para o cérebro e também para as articulações. Hoje, sabe-se que para manter uma saúde adequada, a pessoa precisa fazer em torno de uma hora de exercício leve, como uma caminhada, de 5 a 7 vezes por semana, ou por volta de 30 minutos de exercícios intensos, 3 vezes por semana. Então a primeira coisa que você precisa ver é o que você gosta de fazer e conseguiria fazer para o resto da sua vida. Não adianta pegar uma coisa que você detesta, que vai uma hora parar de fazer. Outra coisa importante de saber é que a cartilagem, ela não tem vasos sanguíneos para levar o oxigênio, e nutriente para as células. Ela é como se fosse uma esponja de alta densidade. Então, toda vez que a gente coloca um pouco de pressão nela, o líquido sinovial sai dela, e quando a gente tira a pressão, ele entra de novo, levando novos nutrientes para as células. Então, para manter a cartilagem saudável, a articulação, mais uma vez, precisa ficar em movimento. Bom, mas será que o movimento em excesso não vai gastar mais rápido a cartilagem? Pois é, gente, dependendo de como for, sim. Por isso que precisa prestar muita atenção no que e como você está fazendo. As articulações, elas funcionam como uma engrenagem de uma máquina. Se ficar parada há muito tempo, ela seca e enferruja. Mas se forçar errado, ela também pode quebrar. Os exercícios que são mais benéficos para a articulação, são os resistidos sem impacto, como a musculação, o pilates, os funcionais, e os aeróbicos sem impacto, como a bicicleta, a natação e a hidroginástica. Bom, mas e a caminhada, corrida, o futebol, o basquete, o vôlei? Então, gente, é inegável que eles têm muito impacto. Mas você não precisa parar de fazer eles, ok? Muito pelo contrário. O que eu tenho reparado por experiência própria, e também tem se comprovado em artigos científicos, é que o preparo físico, muscular e execução do movimento, eles são tão importantes quanto aquilo que você está fazendo. Por exemplo, vamos pegar a musculação, que teoricamente é o melhor exercício realizado isoladamente. Se você fizer errado um levantamento terra ou um agachamento, inclinando a lombar, você pode estar aumentando quase 10 vezes a sobrecarga no disco intervertebral. Agora, se você fizer certo, essa sobrecarga é baixa, e os benefícios são muito mais altos, mostrando até que pode aumentar a produção de alguns hormônios. Um outro exemplo clássico é o valgodinâmico. O valgodinâmico é quando a pessoa joga o joelho para dentro ao fazer um agachamento, por exemplo. Esse movimento errado, ele afeta o joelho, o quadril e a lombar, porque todas essas articulações, elas ficam inclinadas com o movimento fora do eixo da articulação. E isso aumenta muito a pressão e acelera o desgaste articular. E isso vale tanto para quem faz musculação, quanto para quem corre e faz caminhada. Então, se você fizer uma corrida, mas tiver um bom alinhamento, sem valgodinâmico, estiver magro e com músculo, provavelmente vai conseguir correr por perto dos 100 anos, como o Frederico Fischer. Olha o alinhamento das duas pernas para comparação. Aí, junta esse movimento errado com um treino intenso ao longo de anos, A articulação, ela gasta rápido, não tem jeito. E isso vale para qualquer esporte. Outra coisa que eu vejo muito, é o pessoal que está bem acima do peso e quer correr para emagrecer. Também não é uma boa ideia. Para quem não sabe, o impacto da corrida, ele chega a aumentar 8 a 9 vezes o peso do corpo sobre a articulação a cada passada. Então, gente, o grande ponto não é só o que você faz, mas como que você faz. Certo? Por isso, um professor de educação física bom vale o peso em ouro. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais nesse tópico, escreve aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo só sobre esse assunto. Porque tem muita coisa que a gente pode aprofundar nesse assunto, como, por exemplo, a minha opinião sobre o pessoal que faz só caminhada. Mas agora vamos continuar com os outros tópicos, senão você vai ficar cansado com esse vídeo. Já que a gente está falando em exercício, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre a fisioterapia e porque muita gente com artrose não gosta dela. Mas, gente, ela, quando é bem feita, é muito importante. Se tem um profissional que eu valorizo muito é o fisioterapeuta. Mas qual é a importância da fisioterapia para quem tem ou quer prevenir a artrose? Depois de tudo que eu expliquei, eu acho que fica até bem óbvio. Ele vai corrigir as disfunções biomecânicas que eu expliquei antes, com exercícios específicos e individualizados. E, além disso, é claro, eles têm equipamentos e técnicas para analgesia e melhora da dor. Infelizmente, as clínicas de fisioterapia que fazem um atendimento em massa ou com profissionais menos qualificados, eles acabam ficando só nos aparelhinhos. Ou quando passam exercícios e alongamentos, eles não passam de uma forma individualizada. E, com isso, a pessoa não melhora ou até piora da dor. A fisioterapia, ela pode ser o passo de transição para fazer o fortalecimento muscular na academia, ou pilates, corrigindo a postura para não levantar os pesos da forma errada. Eu sei que é chato fazer fisioterapia e, às vezes, demora um pouco para ver o resultado. Mas, muitas vezes, é o melhor caminho e tem que ter paciência. É igual a academia. Ninguém fica bombado do dia para a noite. Eu estou falando em fisioterapia, mas aqui inclui pilates, RPG, quiropraxia, hidroterapia, osteopatia e etc. Tudo bem? Como vocês estão vendo, muito da prevenção e tratamento da artrose é dentro do senso comum de coisas que fazem bem ou mal. Mas o resultado, ele está nos detalhes. Por isso que depende do tratamento multidisciplinar. Quando eu estava no começo da faculdade, alguns professores, eles falavam que a gente tinha que tratar os pacientes como seres biopsicossociais. Mas, como eu sempre tive uma cabeça racional mais de cirurgião, eu achava que isso era balela e tirava sarro. Agora que eu estou mais velho, depois de quase 20 anos estudando medicina, eu entendo eles. E entendo porque muitos pacientes têm reclamado de alguns ortopedistas mais velhos. A articulação não é simplesmente uma engrenagem. É lógico que ela funciona de uma forma mecânica, igual eu expliquei antes. Mas, diferente de uma máquina, ela é feita de tecidos vivos que têm a capacidade de regeneração, mas eles também são sensíveis a fatores biológicos. Por isso, tudo que leva ao estresse do corpo pode levar a um envelhecimento dos tecidos e junto com isso, ao desgaste acelerado da articulação. Tudo começa com a alimentação e os exercícios, que eu já falei antes. Mas o cigarro e o álcool, por exemplo, também fazem muito mal para o organismo. Assim como um sono ruim e o excesso de estresse no dia a dia. Olha, gente, ainda não tem tantos estudos focados na relação da artrose e alguns desses hábitos de vida. Mas a gente sabe que eles aumentam radicais livres no corpo, inflamação, catabolismo muscular e prejudicam a recuperação das células e, consequentemente, isso afeta também na articulação. Uma outra coisa que é fundamental é a postura, principalmente falando em coluna. A cifose na coluna lombar e cervical, elas acabam jogando a pressão toda para o disco vertebral e elas aumentam a sobrecarga nos ligamentos na parte de trás da coluna, levando ao desgaste precoce. Fizeram um estudo mecânico que mostrou que, assim como pegar um peso errado, pode aumentar quase 10 vezes a sobrecarga na lombar, a inclinação da cabeça para frente, como quando a gente está usando um celular ou um computador, laptop, ela pode aumentar até quase 5 vezes o peso de sustentação da cabeça. Em média, o peso de sustentação da cabeça é de 6 quilos, mas quando a gente inclina 60 graus, que eu vejo direto as pessoas ficando no celular, pode chegar nos 27 quilos. É como se você colocasse 4 sacos de 5 quilos de arroz ou um galão de 20 litros na sua cabeça e por várias horas seguidas. Não tem como fazer bem, não é verdade? E isso vale para tudo no nosso dia a dia. A postura que a gente trabalha, deita na cama, dirige um carro, carrega as coisas no trabalho, móveis e etc., elas são fundamentais para a saúde das nossas articulações. Até agora, a gente falou sobre as coisas mais importantes que dependem de você e outros profissionais não médicos para ajudar você a prevenir e tratar artrose. Mas vamos supor que você já fez de tudo e continua com desconforto e quer evitar de fazer uma cirurgia. O que a gente que é ortopedista pode fazer por você se já está fazendo a sua lição de casa? Então, antes de pensar em trocar esse joelho ou quadril por uma prótese, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou falar um pouco sobre alguns outros tratamentos para você tentar antes de pensar na cirurgia. Vamos começar falando sobre os remédios especificamente para artrose, que o pessoal chama de chondroprotetores, ou seja, protetor de cartilagem ou os remédios também antiartrósicos de ação lenta. Olha, gente, eu vou explicar como que esses remédios eles agem na articulação e quais que são os mais indicados. Na verdade, não existe um remédio que regenera a cartilagem. O que eles vão fazer é diminuir aquela resposta inflamatória que eu expliquei no começo do vídeo e que destrói a cartilagem indiretamente, aos poucos. Então, eles acabam tendo um efeito imunomodulador antiinflamatório ou antioxidante, ok? O colágeno não é para repor cartilagem. O colágeno do tipo 2 não hidrolisado ou UC2 serve como imunomodulador da resposta inflamatória e articular, ok? Ele costuma ajudar em 60% dos pacientes com dor. Outros remédios que eu gosto são antiinflamatórios fitoterápicos, como a curcumina, a diacereína, a garra do diabo, a bosvelha e a arnica. Ainda tem outros que parecem bons, mas tem menos pesquisa ainda, como a canela de velho, a unha de gato e etc. Eu fiz vários vídeos no meu canal sobre esses remédios, então vale a pena ver depois se você se interessar por esse tipo de conteúdo. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Alguns deles dá para tomar em comprimidos ou também em creme, gel e pomada. Até o presente momento não existe evidência científica para usar todos esses remédios para prevenir o desgaste articular. Como o estudo dessas medicações é mais recente, os resultados dessas pesquisas ainda não são totalmente conclusivos, ok? Mas nem por isso deixa de ser uma boa opção, já que tem um baixo risco e efeitos colaterais. Agora, se você quer de alguma forma tomar alguma coisa para prevenir, eu sugiro para aliviar a sua consciência, começar pelo UC2 e a curcumina, que são os mais seguros para quem usa a longo prazo. e a curcumina ela tem mostrado também vários outros benefícios além da articulação. Eu gosto desses remédios principalmente para aquela pessoa que não tem tanta dor e tem uma artrose mais precoce ou está começando agora o tratamento, porque eles ajudam a pessoa a ter menos crises e depender menos dos remédios mais fortes, analgésicos e anti-inflamatórios de farmácia. Então, gente, antes de falar um pouco sobre os tratamentos biológicos e regenerativos para articulação, que hoje é o que tem de mais recente em pesquisa, eu vou falar sobre os outros remédios comuns de farmácia para tratar a sua dor. Eu quis deixar esse assunto como penúltimo no vídeo porque esses remédios eles não previnem a artrose, eles só tratam os sintomas e dessa forma ajudam a postergar a cirurgia. Gente, a artrose é uma doença crônica que ainda não tem cura, ok? então não adianta achar que você está fazendo certo se entupindo de remédio para conseguir viver. Se está nesse ponto, precisa repensar o tratamento que apesar das pessoas terem medo de cirurgia, o risco de tomar esses remédios fortes pode ser ainda muito maior. Os anti-inflamatórios e corticoides eles ajudam para uma crise ou outra, mas são os piores para a saúde se usar direto. Se você tem uma artrose mais leve, o que a gente dá preferência para controlar a dor são os analgésicos como a dipirona e o paracetamol na dor leve e se for uma dor mais forte a gente associa os opióides fracos como a codeína ou tramadol. Principalmente os dois primeiros que eu falei eles são seguros para usar por um período mais longo mas se você está precisando tomar direto os opióides precisa repensar no seu tratamento porque pode ficar viciado neles. Tem ainda mais remédios que a gente pode usar na artrose por isso eu sugiro ver depois esses outros vídeos no meu canal que eles estão muito completos. Bom, mas vamos supor então que você é uma dessas pessoas que já está com mais dor e não quer ainda pensar na cirurgia não tem nada que a gente pode fazer a mais para isso? Claro que tem as infiltrações com terapias biológicas e regenerativas como o ácido e aluron o aspirado de medula óssea e células mesenquimais eles têm ajudado bastante nesses casos. Olha gente eu gosto de ser o mais honesto possível com as pessoas eu já vi alguns picaretas por aí falando que esse tratamento regenera totalmente a cartilagem que dá um joelho novo para a pessoa e etc. Presta atenção isso ainda não existe infelizmente mas por um outro lado esses tratamentos ajudam bastante a postergar as cirurgias eu tenho vários pacientes que já estão há alguns anos fazendo ácido alurônico e que no passado já teriam feito uma prótese no joelho mas não é só sair injetando qualquer tipo de ácido alurônico de qualquer jeito para dar certo tem muito detalhe nessa história igual na questão da alimentação dos exercícios e etc por isso a gente vê resultado tão diferente por aí então se você quer continuar aprendendo mais sobre o tratamento da artrose eu aconselho ver esse outro vídeo que eu vou deixar aqui na sequência que eu aprofundo em detalhes sobre as indicações e os principais tratamentos para artrose que tem no mercado hoje não é só prótese tá certo tem muito tratamento bom no meio então vê esse outro vídeo antes de pensar de fazer qualquer outra coisa na sua articulação um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau